Música Amigo Mestre Jesus, aqui estamos para receber a tua bênção e tua proteção. Amigo Mestre, envolve Mestre, nossa palestrante com fluidos de amor e paz, que ela possa nos transmitir os ensinamentos desta noite com sabedoria, que saibamos compreender através destes ensinamentos o quanto podemos com fé contribuir para um mundo melhor. Nós te agradecemos, amigo Jesus, por todo o amparo e assistência dos teus mensageiros de luz. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. E temos o prazer de apresentar Isabel Guimarães, que é uma das mais antigas, amiga e trabalhadora da casa, e vai nos falar do tema fé. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite aos amigos internautas que estão nos acompanhando. Ainda bem que ela disse mais antiga e não disse mais velha, porque já ia me sentir, né, complicada. Quando Jesus curava, ele dizia, tua fé te curou. Em muitas passagens do evangelho, nós vamos encontrar essa expressão, tua fé te curou. Parece que para a cura acontecer, é necessário que exista uma determinada qualidade da energia de quem se dispõe a ser curado. Parece que a fé, ou a vontade, ou o desejo de quem está no lugar de que cura, não é suficiente para que a cura se dê. É preciso algum tipo de movimento interno daquele que se coloca na condição de necessitado de cura. Mas, de que fé, ou a que fé, é que Jesus estava se referindo? É preciso diferenciar fé e crença. Eu acredito que a terra gira em torno do sol. Eu não preciso ter fé para isso. Eu acredito que o sol gira em torno. Mas eu tenho fé que o sol há de nascer todos os dias, por milênios ainda. Porque pode ser que ele não nasça. Eu preciso ter fé que ele nasça. Então, a fé, me parece que é, antes de tudo, uma entrega. A fé é um sentimento de entrega. Se nós observarmos a natureza, talvez possamos nos inspirar para compreender o que é a fé. Porque, às vezes, a nossa fé está no outro, está na palavra do outro, está na energia do outro. E buscamos todo tipo de instituição ou de pessoas, e hoje em dia, principalmente, com o advento das redes sociais. Buscamos todo tipo de sortilégio que diga o que nos cura. Desde que não exista, por nossa parte, tem um negócio de um vento encanado aqui em cima de mim que está danado. Desde que, eu vou me mudar um pouquinho para cá. Desde que não exista um esforço seu. Nós ficamos mal acostumados. As maravilhas da tecnologia, os avanços das áreas de saúde, nos tornou um tanto quanto preguiçosos em relação ao nosso próprio processo. É muito comum as pessoas se iludirem com falsas promessas. Falsas promessas de cura. Ah, tome esse chá aqui todos os dias de manhã, corte um limão e cruz, jogue para trás, que você vai emagrecer rapidinho. Como a gente quer uma pílulazinha que nos emagreça, sem que a gente precise acordar todos os dias, 5 horas da manhã, para cair na malhação, puxar a ferra em academia, correr, fechar a boca quando a gente está com vontade de comer mais um pedaço de torta. Ou, às vezes, até só um, porque às vezes nem isso a gente pode, depende da dieta. A gente fica sonhando com algo que seja mágico. Ou quando nós desejamos algo, desejamos que algo aconteça, também nos apegamos a determinadas promessas. Prometemos coisas e mais coisas. O que eu acho mais engraçado é quem promete não cortar o cabelo. Eu fico pensando qual será, cientificamente, a influência do cabelo, na vontade divina que vai lhe conceder. O que Deus tem a ver com o seu cabelo? Ou os espíritos, ou seja lá, a quem você prometa. Alguns fazem até uma promessa melhor. Prometem que vão passar um ano sem beber. Conhecem esses? Um ano sem beber. Esses até que melhorzinhos do que o cabelo. Outros prometem que vão de joelho até não sei para onde. Eu não estou dizendo que esse movimento interno, essa promessa ou essas promessas que nós fazemos está errada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode fazer qualquer tipo de ritual, porque, na verdade, isso são rituais que nós sentimos necessidade de fazer para nos conectarmos ao sagrado, ao divino, à nossa fé. Nós ainda precisamos disso. Muitos ainda precisam disso. Agora, quando a forma é mais importante do que o conteúdo, todas essas promessas são vãs. Porque, na verdade, se você não coloca algo que vem do centro do seu ser, do seu mundo interno, um movimento interno de entrega, porque fé é confiança. E se você não tem esse movimento interno de entrega, não adianta você fazer um ritual que é para fora, um ritual externo. Mas se você consegue unir e fazer desse ritual externo uma ferramenta para despertar dentro de você a fé, ok, ótimo. Nós precisamos usar de estratégias até alcançarmos um estado tal de conexão com o divino, de conexão com o sagrado, de entendimento e percepção de sermos espíritos de Deus e das infinitas possibilidades e potencialidades que temos. E, quanto não alcançamos isso, precisamos de ferramentas e de estratégias para despertar em nós a fé. Mas, é preciso, antes de tudo, fazer um movimento interno de entrega. Eu sei que existem determinados momentos da vida em que parece que o sol não vai nascer. Eu sei que existem determinados momentos em que nós nos vemos como se estivéssemos num pântano que, quanto mais nós nos movimentamos, parece que afundamos e não conseguimos sair. Eu sei que existem dores que parecem que nunca vão ser sanadas por nada. Mas esses momentos em que a alma se debate, porque toda a alma passa por uma noite escura, no momento em que o Espírito enfrenta essas aflições, esses são momentos em que existe a oportunidade de você despertar a fé. e a fé é uma entrega, uma entrega confiante de que tudo o que me acontece tem uma razão de ser. Tudo o que me acontece aponta para algo, mas não é retórica, não é simplesmente tudo o que me acontece tem uma razão de ser, da boca para fora. É um esforço interno das suas emoções, dos seus sentimentos e da sua razão na busca de um sentido para o que está ali acontecendo. Porque não existe sofrimento maior do que a ausência de sentido. quando algo nos acontece como se fosse fortuito, como se fosse um capricho da vida que simplesmente nos tira aquilo que nós mais desejamos. Ou que nos traz uma determinada enfermidade que nós não estávamos esperando. Quando nós encaramos esses acontecimentos, essas aflições e não conseguimos entender um propósito, a nossa aflição, o nosso sofrimento é como uma noite que parece que não vai ter fim. É como estar na areia movediça se debatendo sem conseguir sair. Quando nós entendemos o sentido, o propósito, o sol nasce. Quando nós damos significado àquilo que nos acontece, nós encontramos uma mão que nos tira da areia movediça. Nós encontramos forças para sair. Mas até lá, nós precisamos fazer um movimento interno para encontrar isso. E às vezes, precisamos ter a paciência. Porque às vezes isso leva algum tempo. Às vezes, o que nós estamos precisando é nos aquietarmos um pouco. e hoje em dia, as pessoas estão muito agitadas. Às vezes, nós precisamos nos aquietar para escutar, para refletir profundamente sobre o que está nos acontecendo, para que possamos fazer um movimento favorável ao processo de mudança e de transformação que a vida está nos trazendo. sim, porque todo desafio que nos chega, toda dor e toda alegria, todo fracasso e todo sucesso, toda conquista e toda derrota são convites à transformação. São convites para que possamos despertar determinadas áreas do nosso ser, do nosso ser real, que é o espírito imortal, que só despertam na alegria, ou que só despertam na tristeza, ou que só despertam passando por aquela determinada experiência. Todas as vezes que nós estamos atravessando a noite escura da alma, existe sempre um convite a uma semeadura. e as vezes é preciso se aquietar um pouco para compreender, para encontrar o propósito, o significado. Não viemos aqui para sofrer. Não viemos aqui para passarmos dores e aflições. Viemos aqui, estamos aqui num processo de aprendizado, estamos aqui num processo de crescimento, e quando encontramos o propósito, encontramos a fé. E quando nós encontramos um propósito, nós nos entregamos à experiência. Sim, porque as experiências, elas se impõem, independente da nossa vontade, independente da vontade do ego. As experiências se impõem. E as vezes eu atendo algumas pessoas em consultório que, principalmente as mulheres, nós meninas somos terríveis, porque somos extremamente controladoras. Ou melhor, desejamos controlar. Queremos controlar os filhos, o marido, a amiga, a mãe, a tia, a irmã, é uma confusão. e isso provoca um nível de ansiedade tal que tira muitas pessoas que têm muitas com síndrome de pânico por causa da ansiedade. Por quê? Querer controlar as coisas deve dar uma angústia terrível. Porque de antemão, nós já sabemos que não controlamos nada. como controlar? Como controlar as coisas? A vida segue seu curso e existem experiências que são necessárias ao espírito para que ele possa despertar potencialidades, para que ele possa burilar virtudes. É sempre com esse propósito. Nunca é o sofrimento pelo sofrimento. nunca é a dor pela dor. É sempre com um propósito. Então, querer controlar as coisas, querer controlar os acontecimentos antes que eles aconteçam. Olha que coisa pirante. Não é? Querer controlar os acontecimentos antes dos acontecimentos acontecerem. Evitar que os acontecimentos aconteçam. Quem consegue isso? Os acontecimentos. Desculpem aí a redundância. Acontecem. Não há como. Não há como evitar experiências. Nós, mães, principalmente, porque mãe, como diz meu marido, não é um ser humano. É uma entidade. Ele diz assim, eu não discuto com mãe, porque mãe não tem racionalidade nenhuma. É só coração. Então, não adianta você discutir com mãe, porque não vai dar certo. Nós, mães, e aí eu me coloco que outro dia eu refletia há bem pouco tempo, meu filho caçula acabou de fazer vestibular, de passar aí no Enem. Dezessete anos. E aí começa a sair. Eu corri o vermelho, vou não sei para onde, vou não sei para onde, e o coração da gente fica desse tamanho. E aí você tem que fazer o exercício da fé, da entrega. Eu não posso evitar que os acontecimentos aconteçam. Porque ele é um espírito, nossos filhos são espíritos, eles precisam viver as experiências, que um dia eu também saí da casa de manhã de painho e fui viver as experiências. Eu preciso ter fé e entregar porque não me pertence, porque a vida de ninguém me pertence, nem a minha própria vida me pertence, no sentido de que eu não controlo os acontecimentos que me acontecem. Então, a fé é essa entrega. Eu preciso entregar e deixar que a vida siga seu curso. nós não devemos orar para que nada aconteça, porque se nada acontecer, não se vive. Se vocês assistiram o filminho chamado Procurando Nemo, quem assistiu aqui? Procurando Nemo. Quem tem filho, neto, tudo assistiu. Eu assisto todos os filmes da Disney Adore, independente de filhos e netos. E aí, a peixinha azul, a peixinha azul, que eu esqueci o nome dela, Dori, teve um determinado momento, quando eles estão na baleia, que ele diz assim, o pai de Nemo, diz assim, mas eu tenho que encontrar Nemo, porque eu prometi que eu não ia deixar nada acontecer com ele. E ela parou e olhou para ele assim, não sei se isso vai ser bom para Nemo. Não sei se isso vai ser bom. Nada acontecer. nós não temos esse controle. Então, a fé, na verdade, passa por essa entrega. E se nós observarmos a natureza, como o rio, confiante, se entrega ao mar, sem medo de se perder, com tal grandeza, como a semente se entrega à terra, sem medo de morrer, porque vai renascer. Da mesma forma, nós precisamos nos entregar à vida. Nos entregarmos aos acontecimentos. E nos entregarmos aos acontecimentos não significa simplesmente ser desleixado. Não é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não é assim? Deixa a vida me levar. Se entregar aos acontecimentos é você ter planos, mas compreender que você pode planejar e a vida lhe conduzir a outros caminhos e você aceitar e ressignificar e reorganizar os seus planos a partir dos novos acontecimentos. A partir das experiências que se impõem. Eu preciso ressignificar aquilo que eu tinha planejado. porque se você ficar apegado ao seu plano original quando a vida está lhe conduzindo para um outro caminho, você vai sofrer muito. Porque o nome disso é resistência. E toda resistência provoca dor. É preciso que você compreenda o rumo da vida. É preciso que você sinta a correnteza para onde está indo. e confiante se entregue e se reorganize a partir das experiências vividas. Não significa que você não deva ter planos, não significa que você não deva projetar coisas e investir em coisas que você acredita. Invista, faça, planeje, mas tenha a flexibilidade necessária interna para mudar de planos e de rumo se a vida fizer um convite para que você mude de planos. Ou adie os seus planos. Porque às vezes nós precisamos saber esperar. É uma prova de inteligência emocional. Saber aguardar recompensa. É uma prova de evolução espiritual. Saber aguardar recompensa. Saber que existe um tempo de semeadura e de trabalho árduo para depois contemplar o crescimento e a colheita. Saber aguardar. Saber se preservar. Saber parar para encarar as coisas para refletir de forma mais profunda em relação aos acontecimentos. Porque às vezes nós entramos numa luta tão grande com as coisas até a exaustão e nada dá resultado muitas vezes e isso faz com que você pense que esse é um momento de finitude. Que esse é o pior momento da sua vida. Mas esse pode ser o momento da sua redenção. esse pode ser exatamente aquele momento em que a semente morre e um pequeno galinho verde começa a nascer. Esse pode ser aquele momento em que a borboleta a lagarta no seu casulo começa a sair e se transformar numa linda borboleta. Então encare os desafios e as dificuldades com confiança. você é um espírito imortal. Você nasceu para grandes coisas. Não se apequene diante das dificuldades. Mesmo que a dor nesse momento pareça sem fim. Mesmo que pareça que o sol nunca mais vai nascer. Mas é claro que o sol vai nascer amanhã. porque a escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. Mas o sol vai nascer amanhã. Espera. Espera só mais um pouco. Confia que o sol vai nascer. É preciso encarar a noite escura da alma como a oportunidade de trazer luz à consciência. De despertar aspectos adormecidos. De ressignificar a vida. De desapegar-se de determinadas verdades e valores. De desapegar-se de coisas. Eu não sei como é que as pessoas se apegam às coisas. Para quê? Se nada lhe pertence use as coisas. use. Pode usar. Mas não se apegue porque você vai desencarnar. Eu vivo dizendo isso aqui e as pessoas não acreditam. Não avisaram para vocês. Alguém precisa de um amigo para avisar. Você vai desencarnar. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Quando você desencarnar o que você vai levar? De todas as coisas que você tem. dos quatro celulares, das casas, dos carros, do guarda-roupa cheio de roupa, de todas as... Para que você está se apegando a isso? Isso não significa não valorizar as coisas, ser perdulário, achar que as coisas não têm valor. Tem um valor para que você utilize no processo de crescimento do espírito. não se apegue a nada disso. Porque já, já você vai se despedir de tudo isso. E se você não desapegar, você vai vir para aqui dia de quarta-feira como desencarnado para a gente doutrinar vocês. Meu irmão, largue isso, meu irmão. Vá para... Você agora tem outro plano. Largue seu celular em paz. Eu que não quero celular de defunto, não quero nada de defunto. se o defunto era apegado, não quero. Para ficar atrás de mim, querendo as coisas de volta, Deus, lá ele. Então, é preciso desapegar, mas para que a gente possa se desapegar, é preciso que você construa valores internos. É preciso que você reconheça o valor que você tem interno, independente do lugar que você ocupa, independente dos recursos que você tem. Porque quando você descobre e desperta esse sentimento de valor interno, nunca mais você vai se deixar usar pelas coisas. Você vai usar as coisas, mas você não vai se deixar usar por elas. Nem por ninguém. Quando nós descobrimos o nosso sentimento de valor como espíritos de Deus que somos, isso é fé. Porque isso nos conduz a entrega e fé é entrega. É entrega confiante que o sol vai nascer, que a noite escura vai terminar, que a gente precisa ter paciência e dar tempo para que as coisas se organizem. Às vezes a gente não tem paciência. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já algumas vezes, de você querer resolver algo e se antecipar e tomar uma decisão ou uma atitude que por um pouco tempo você poderia ter feito melhor. Já aconteceu isso com vocês? Por causa da nossa ansiedade, a nossa agonia em querer que as coisas se resolvam num tempo que é o tempo do ego. É o tempo do ego. porque as coisas se resolvem às vezes no tempo do espírito. E o espírito é eterno. Então são tempos diferentes para que as coisas possam se resolver. Não tenha muita agonia não, porque tem coisas que vocês só vão resolver daqui duas, três encarnações. Está toda agoniada aí, não sei para quê. Agora, comece a resolver, porque se você não começar agora, nem daqui duas, três, vai levar dez. Então nós precisamos ter a paciência. Às vezes nós nos desesperamos por causa de filhos. Porque os filhos às vezes vão por um caminho que nós consideramos que não é o caminho que nós gostaríamos, que é o melhor caminho. Mas nós precisamos ter paciência, porque às vezes o trabalho desta encarnação já se encerrou. Na próxima, você continua. porque tudo aquilo que você conseguiu passar para o outro não se perde. Não se perde. É preciso deixar que o outro viva as suas experiências. E tem espírito que é rebelde, misericórdia. Tem espírito que não tem cabresto, não tem nada, não tem Jesus, não tem ninguém que dome. só as próprias experiências. Só vivendo as experiências. Não adianta você aconselhar, não adianta você explicar, não adianta você dizer, não adianta você mostrar. As criaturas querem ir lá e viver para crer. Tem que viver. tem espíritos que já que são assim, que estão nessa fase e precisam viver determinadas experiências. Então, não vamos nos poupar de vivermos as experiências que a vida traz. Não se proteja tanto, nem proteja tanto, porque somos todos filhos de Deus e estamos sob a sua proteção e sob a sua condução. somos espíritos imortais. Nada, nem ninguém pode nos destruir. Por que você está com medo de viver as experiências? Ou melhor, até tenha medo, mas faça com medo a si mesmo. Que o nosso medo não seja maior do que a nossa coragem. Que a nossa força seja do tamanho da nossa fé para que possamos enfrentar a noite escura da alma. Não como crianças, mas como espíritos, como adultos de cabeça erguida. E se existem momentos em que a gente sucumba e vai ao chão, entenda que é uma oportunidade. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, o limite do homem é a oportunidade de Deus. limite do homem é a oportunidade de Deus. E às vezes nós precisamos ir até o limite para despertar em nós a fé, a confiança. Tudo isso são processos que os espíritos vão vivendo e experimentando e vamos integrando essas experiências e a partir dessa integração nós vamos evoluindo. Vamos alcançando cada vez mais o entendimento das leis divinas. E vamos exercitando e exercendo cada vez mais as leis divinas. São experiências, não faça de nenhuma experiência da sua vida a experiência que vai lhe destruir ou a experiência definitiva que vai lhe elevar. São experiências. as vezes nós escolhemos resultados que nos alegram, as vezes escolhemos resultados que nos entristecem, mas são experiências. Não hipervalorize os seus problemas, nem tampouco supervalorize as suas conquistas. Tenha equilíbrio, entenda que são só experiências e que o seu propósito é muito mais elevado e está muito mais adiante do que você está vivendo agora. Isso é fé, isso é confiança, é a crença no seu próprio potencial, na sua capacidade de se reinventar, na sua resiliência. Nós temos uma capacidade impressionante de ressignificar acontecimentos, de juntarmos os pedaços e voltarmos a sorrir, depois que passa um tsunami, você vê os seres humanos se reunindo e de novo reconstruindo, reconstruindo suas casas, seus sonhos, seus planos e daqui a pouco nós estamos de novo ouvindo gargalhadas, é a vida que se renova, porque no fundo aqui nós sabemos que somos espíritos imortais e que aquilo foi uma experiência e que vai passar e outras experiências virão e é essa confiança, essa certeza de que as experiências irão se suceder e que você será capaz de superá-las uma a uma, de experienciá-las uma a uma, que nos conecta ao sagrado, ao divino, ao sentimento de que estamos aqui para desfrutarmos a felicidade de existir no seio da criação divina. É para isso que estamos aqui. Tudo mais são experiências que nós erramos, acertamos, caímos e levantamos, mas são experiências, mas estamos aqui para desfrutarmos a felicidade. Não acredite em quem lhe disser que você precisa sofrer para evoluir. O sofrimento faz parte do processo de crescimento porque sofremos pela nossa ignorância, porque não entendemos o que está acontecendo. A partir do momento em que começamos a entender, nós ressignificamos o sofrimento. Ele deixa de ser um sofrimento e passa a ser uma experiência de crescimento e de evolução. Mas se você está nessa fase em que você não consegue enxergar nada, em que o movimento, todo movimento que você faz parece que você não sai do lugar, tenha um pouco de paciência, espere, confie, faça tudo e continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance e que seja humanamente possível para resolver o seu problema. se você não conseguir, deixe para lá. Se você não conseguir, deixe para lá. Vai fazer outra coisa. Porque às vezes nós nos apegamos a determinar, às vezes é o ego, é o orgulho do ego que não nos deixa desapegarmos de determinadas coisas que nós não alcançamos. Porque se você já fez tudo, tudo o que era humanamente possível fazer para resolver um problema e não conseguiu, este problema não é mais seu. É de Deus. Entregue. Por isso que a fé é uma entrega. Eu tenho que dizer, Deus, tudo o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, em tuas mãos eu entrego como Jesus diz na cruz. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. porque não há mais nada a ser feito. Quando mais nada há a ser feito, entregue. Isso é fé. Não é você acreditar nisso ou naquilo. A fé é um sentimento de entrega. E é, acima de tudo, um movimento de humildade, de reconhecimento da nossa incapacidade de resolvermos humanamente de resolvermos determinadas situações em nossas vidas. Porque às vezes, por mais que a gente se debata e se esforce, as coisas não caminham. É preciso então parar. Investigar se você já fez realmente tudo o que era humanamente possível fazer. Se você já fez, coloque os seus joelhos no chão e entregue. Pegue a sua energia e vá colocar em outra coisa na sua vida. Porque às vezes a grande dificuldade é do ego. Porque quando as experiências se impõem, nós precisamos reorganizar a vida, ressignificar a vida. Abrirmos mão, muitas vezes, de um determinado status social, de uma determinada posição, de um lugar, de uma pessoa, de uma situação que nos era confortável, prazerosa. E aí nós não queremos, quando nós não fazemos esse movimento, nós entramos na resistência, quando entramos na resistência, entramos no sofrimento. Existem algumas etapas que eu pensei, esse trabalho eu fiz algumas vezes, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu faço lá no consultório, mas eu vou ser boazinha hoje, eu estou com Jesus e eu vou compartilhar com vocês, são sete etapas, sete etapas de transformação até você chegar à entrega. A primeira é a forma. O que é a forma? A forma é você analisar a maneira como você está vivendo esse problema. Pegue um problema da sua vida, pegue um, escolha um aí, o que estiver apertando mais a sua mente. Comece a observar qual é a forma que você está lidando com isso. Porque quando um problema se estabelece e nós não conseguimos resolver, significa que a nossa forma de lidar com aquilo está equivocada. A vida está nos pedindo uma nova forma de lidar e nós, às vezes, não estamos enxergando. Então, analise a forma como você lida com esse problema. A segunda etapa é a perda. A perda é exatamente você abrir mão daquilo que você precisa se libertar para que essa forma mude. E, às vezes, essa perda se impõe. Às vezes, quando você não escuta o murmuro ou o chamado, melhor dizendo, da transformação, a perda vem de uma pessoa que você ama, do fim de um relacionamento, de uma doença, de a perda financeira, de um emprego, de um status, de um lugar. a perda às vezes, ela vem se impondo para dizer que a nossa forma já estava obsoleta, que você precisava mudar. A terceira é a mais dolorosa do caminho, porque se a perda já dói, dói mais ainda a resistência. A terceira etapa é a resistência. A resistência é aquele momento em que o novo está querendo adentrar na sua vida e você está fechando a porta. E aí, o velho ainda não morreu, o novo ainda não nasceu e você está no limbo. Eu simbolizo o momento da resistência como alguém no poço, mas na metade dele, enganchado, engasgado, não sobe nem desce. Grudado, com as unhas agarradas no poço. Desça logo, desça. Desça, porque quando você chegar lá embaixo, o jeito vai ser subir. A resistência é a fase mais dolorosa do processo de transformação. Quanto mais, quanto maior a resistência, maior a dor. Estou na terceira, não é? São sete. Vamos ver se dá tempo. A quarta, claro que no consultório eu faço uma série de atividades para cada uma dessas, aqui eu só estou falando. A quarta etapa é a etapa da luta. É quando você vence a resistência, ou seja, quando você para de resistir. E quando você para de resistir, você começa a ir buscar soluções. Não é isso? Quando você para de resistir à nova situação, você começa a ir buscar soluções. você começa a aceitar a separação. Você começa a ir buscar o tratamento para a sua doença. Você começa a querer se adaptar à perda que você teve. Começa a querer se adaptar ao novo padrão de vida que se a questão foi material. E aí você começa a lutar para reorganizar a sua vida a partir dessa experiência que se impôs a você. Ah, aí está tudo beleza, né? Estou lutando, então está tudo certo. não, tem mais uma coisa. Ainda tem uma outra etapa, que é a etapa do desistir. Opa, peraí, lutar ou desistir? Desistir daquilo que você precisa abrir mão. É desistir da luta vã para colocar energia na boa luta. O que você precisa desistir de vez para que o novo se consolide na sua vida. Então, às vezes, nós gastamos muita energia lutando por algo que já nos escapou. Depois que você desiste do que tem que desistir para lutar pelo que tem que lutar, ainda tem outra etapa. A sexta etapa é a etapa da integração. integrar a experiência. Significa transformar de vez e deixar que o novo se espalhe na sua vida e se consolide na sua vida. É você, de fato, conseguir uma nova roupagem. Ah, agora eu aceito que eu posso viver sem fulano. Agora eu aceito a ausência desse ente querido que desencarnou. Agora eu aceito o meu novo padrão de vida e eu consigo ser feliz e ter novos sonhos, novos projetos a partir dessa nova realidade em que eu transito por ela sem resistência e também sem dor. Isso é integrar a experiência. Isso é integrar a experiência. Aí vocês pensam que acabou? Ainda não. aí vem a fé. Porque a fé é a entrega. A sétima etapa de um processo de transformação é a entrega. O que é a entrega? É eu entender que todas as novas experiências que chegarem à minha vida são para o meu melhor e que eu sou capaz de passar pela noite escura e vencer todas as etapas. a entrega é o estado de profunda conexão com Deus. É o estado de profunda confiança. Então, quanto mais você vive experiências e integra experiências, mais fácil você passa pelas etapas porque menos você resiste. Porque você entende que aquilo que lhe chega chega como um convite para que você possa mudar determinadas formas na sua vida e chega como um convite de crescimento. Então, se tudo que chega para você que lhe traga algum tipo de aflição e de sofrimento você encarar como uma solicitação, como um pedido, como um presente de Deus para que você possa crescer e evoluir, o seu sofrimento vai ser sempre menor. a sua capacidade de manter o equilíbrio e a serenidade e conseguir superar e integrar mais facilmente rapidamente essa experiência ela vai se somando. Isso é evoluir. É viver de fato as experiências e integrar a resultante das experiências. Não tem pessoas que ficam amarradas aos fatos porque aconteceu isso, porque não sei o que e aí fica remoendo as dores porque eu tive uma infância infeliz, minha mãe era assim, meu passado, não tive pai, não tive mãe, eu apanhei ou sofri bullying ou fiz ou aconteci. Ok, não é desvalorizar isso e dizer que isso não foi nada. Isso foi muito, que pena. Poxa, eu me solidarizo com a sua dor, mas por que você está apegada a isso? Transforme isso. Pegue a resultante dessas experiências e não fique se lamentando porque foi assim e foi assado. Pegue a resultante porque agora você sabe que você é um Espírito de Deus. Agora você sabe que todas aquelas experiências dolorosas foram experiências para que despertassem em você determinadas áreas do seu psiquismo, da sua alma que estavam adormecidos. Então, não fique apegado aos fatos. Não se lamente nem se queixe por nada de ruim que lhe aconteça. Pegue o resultado da experiência. Qual foi o resultado? Quantas vezes acontecimentos infelizes nos levam e nos impulsionam e nos despertam para uma outra forma de olhar e uma outra forma de viver. É isso que importa. As pessoas sábias não se apegam. Pode olhar. tem pessoas que você conversa que passaram por tantas coisas e você diz como é que essa pessoa ainda é tão serena, tão equilibrada? Como é que ela passou porque ela não está apegada aos fatos, ela está olhando para o resultado. Assim são as encarnações. Tem gente que fica porque será o que será que eu fui na encarnação passada? Eu digo eu sei que você foi. Você foi quem você é. Fica todo mundo antenado. Eu vou lhe dizer agora quem você foi. Você foi quem você é. porque a sua essência é a mesma. O que importa não são os fatos. Para que você quer saber dos fatos da vida passada? Os conflitos você está vivendo de novo agora. Todas as suas dificuldades são resultantes das suas vidas pregressas. Vamos consertar aqui agora para que as vidas futuras você não passe por isso. Você consiga resolver. Ou pelo menos que você comece a solucionar agora. não se apegue aos fatos não importa. É por isso que nós esquecemos. Para que queremos saber os fatos? Só importa o resultado. O que você integrou na sua alma dessa experiência. É isso que importa. É isso que nós precisamos e temos que levar adiante. Então a fé é uma entrega. A fé é você estar num profundo estado de conexão com Deus. Se sentindo e se percebendo como espírito. É você mesmo com medo enfrentar as coisas com medo a si mesmo. O medo é um sentimento que nos deixa cautelosos mas não deve nos paralisar diante das coisas. Não se apequene diante das dificuldades. Não se apequene diante dos problemas. você é um espírito imortal. Nada nem ninguém pode lhe destruir. Acorde todos os dias olhe no espelho e diga isso. Não se vitimize. Não se coloque diante da vida como um pedinte ou como uma vítima disso ou daquilo ou de alguém. Você pode tomar as rédeas nas suas mãos e conduzir a sua vida para onde você quer conduzir. desde que você escute a sua essência a sua alma e não viva a partir da ditadura do ego dos desejos egoicos mas de uma conexão profunda com a sua alma com a sua essência escute a sua alma silencie o ego escute a alma confie porque todo caminho que tem um coração é um bom caminho. Obrigada. Obrigada.